Pirinópolis tem 467 pousadas e chalés cadastrados na Secretaria de Turismo do município. Praticamente todas estão sofrendo com a onda de golpes aplicados, segundo a polícia, por uma organização criminosa que cria perfis falsos nas redes sociais, parecidos com as redes oficiais das empresas, para induzir as vítimas a caírem golpes. Pirinópolis tem ainda cerca de 1.500 casas de temporada, que estão enfrentando o mesmo problema. Os estelionatários se passam por donos das residências para aplicar golpes usando o PIX. Nesse final de ano a gente teve muita gente reclamando desses golpes, de perfis falsos, oferecendo reservas aqui na cidade, quando o pessoal chega aqui e percebe que caiu em um golpe. Tanto pousadas quanto casas de viraneio. A gente observou o crescimento, o aumento desse número no mês de dezembro e no final do ano, na festa da virada. Antes de fechar uma reserva, é preciso ter a certeza de que está negociando com o dono da casa de temporada ou diretamente na pousada. De acordo com a vice-presidente regional Pirinópolis da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o turista precisa buscar informações. A gente tem o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, tem as listas de pousadas com o telefone. Então, fechou uma reserva ou pretende fechar uma reserva, liga no CAT, estou fechando uma reserva na pousada tal, me passa o número para me confirmar, o valor está tal, eu quero confirmar. Juntando pousadas, chalés e casas de temporada, a cidade chega a oferecer mais de 15 mil leitos de hospedagem. A Luana foi vítima de um golpe. Exigiu que fosse enviado 500 reais como uma reserva antecipada. Nós reservamos, estava tudo certo, ela até conversou com a gente uns dias antes. E quando chegamos no local, descemos as malas, estávamos em um grupo muito grande com criança. E o dono mesmo da pousada saiu da pousada e disse, não, aqui já está alugado. Eu acho que vocês caírem em um golpe. E não é difícil identificar uma fraude. Os prints mostram como os estelionatários agem. Algumas palavras erradas podem indicar que é um golpe. E a facilidade para pagar em PIX é mais um indício. Eles têm todos os trejeitos de conclusão dessa reserva. Então todas as informações de valores, formas de pagamento, acomodações, as distinções das acomodações, eles possuem tudo. Até o perfil deles são idênticos ao nosso perfil oficial. A polícia não tem uma estatística fechada da quantidade de golpes. Mas alguns casos registrados em 2023 chamam a atenção. Tem uma casa de veraneio aqui, por exemplo, que chamou a atenção da gente. A casa realmente existe, o dono aluga a casa. Só que uma outra pessoa se passa pelo dono e consegue alugar essa casa aplicando golpe em pessoas. A gente observou que em Brasília foram 16 vítimas dessa casa. E em Goiás temos 13 vítimas dessa casa só nesse ano de 2023. A gente tem uma pousada aqui em Pirinópolis que só no mês de dezembro ela teve mais de 30 vítimas desse golpe. Então é uma situação que está delicada, complexa. O pessoal tem que tomar um pouco mais de cuidado para fazer essas reservas porque o golpe está muito frequente. E tem uma dica importante para quem busca se hospedar em Pirinópolis. A maioria das pousadas fazem reserva através do WhatsApp, certo? Tem algumas pousadas que fazem reserva através de Instagram, mas nunca mandando promoção antes de entrar em contato ou falar pelo telefone com os turistas.